O Goiás foi derrotado pelo Brasil do Rio Grande do Sul, jogando muito melhor do que vinha se apresentando. Tomou dois gols por falhas individuais do seu melhor jogador, o goleiro Marcelo Rangel. E chegou até a dominar a partida, pressionando o adversário e até perdendo gols que poderiam ter lhe dado a vitória. Tchau.